Me chama, me conta, me diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Me engana que sente saudade, que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda é só meu Confessa que eu tinha razão e você estava errada Desfaça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mentir pra mim ajuda a viver Deixa eu pensar, isso tudo é fantasiar Eu te tenho todo dia e que eu nunca te perdi Deixa eu te amar, hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão e você estava errada Desfaça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Sonhar é melhor que sofrer Hoje muito mais que sofrer Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Quero ter você aqui Tchau Tchau